De uma terra onde a chuva sempre cai do céu Força ou bater de asas de um anjo de papel Só mais um orfão de guerra o mundo é tão cruel Quero proteger na lato e exameu papel Na fila da chuva, tristeza nas corpas Por que tantas guerras? De quem é a culpa? Já avisei pra vocês Vão matar quem entrar No caminho de bem